Quem na vida não teve um amor completo não correspondido Quem nunca assumiu que ama e teve um namoro escondido A menina que apanhou da mãe quando deu o primeiro beijo O menino que sonhou que ia casar Descobriu o segredo e o medo partiu seu coração Aí viu que não foi o primeiro a ganhar a sua mão Amores e os seus maus feitores, anjinhos bons e anjos maus Cada um com sua forma de amar Afinal amores são amores, amores são amores Não existe bom ou mal, não existe bom ou mal Amores e os seus maus feitores, anjinhos bons e anjos maus Cada um com sua forma de amar Afinal amores são amores, amores são amores Não existe bom ou mal, não existe bom ou mal Quem na vida não teve um amor completo não correspondido Quem nunca assumiu que ama e teve um namoro escondido A menina que apanhou da mãe quando deu o primeiro beijo O menino que sonhou que ia casar Descobriu o segredo e o medo partiu seu coração Aí viu que não foi o primeiro a ganhar a sua mão Amores e os seus maus feitores, anjinhos bons e anjos maus Afinal amores são amores, amores são amores Não existe bom ou mal, não existe bom ou mal Amores e os seus maus feitores, anjinhos bons e anjos maus Cada um com sua forma de amar Afinal amores são amores, amores são amores Não existe bom ou mal, não existe bom ou mal